Estamos de volta com o programa Acesse e hoje eu recebo o Fábio Maldonado com todo cuidado, com toda a distância necessária. Brincadeira, é só cara de mal na hora da luta. Treinamento é uma coisa, mas na hora? A adrenalina vai a mil, Fábio? Na hora é o que vale, na hora é o que vale. Tem doador que às vezes é... Eu já tive esse problema de render... Já lutou com um colega? Já lutei com um cara que eu gostava. E aí? Ah, meu, a gente quer ser feliz, quer, todo mundo quer a luz da sol, né, meu? Eu não gosto de pilantragem, assim. Aconteceu um fato interessante na minha carreira, eu lutei em outubro, eu lutei com o Glover Teixeira, que é um cara que eu não sou amigo, mas eu me dava muito bem. E o Glover é um dos melhores jogadores do mundo. Aí eu falei, caramba, eu encontrei com ele ali, a gente tava indo muito bem, eu falei, ó, velho. Na hora... Eu peguei o elevador junto com ele e tal, já ele com a mulher dele americana, eu falei, ó, velho, boa sorte, caramba, vamos, vamos, né? Na hora ali da pesagem é quase um empurrar o gol e tal. Normal. E o Wagner Caldeirão lutou... E quem ganhou? Ele me deu um pau, cara. Ele me deu um pau, ele me deu uma surra de 10 minutos. Mas o Glover é o quarto melhor jogador do mundo. Tem três ex-campos. Se você já lutou com ele, por que senão? Não, não, ele é muito bom, ele me espancou, mas eu dei um soco só e quase terminei a luta. Deixei ele ruim em pé, mas eu tinha sido muito castigado. Mas ele é bem melhor que eu. Ele tá num nível hoje melhor. Eu acho que com o futuro aí, eu continuo evoluindo, eu tenho condições um dia de lutar coisa de novo. Agora a gente fala de lazer, mais um pouquinho. E agora a gente vai dar as dicas do que acontece nesse final de semana na região. Vamos ver? Vamos ver. Amanhã, às 11 da manhã, tem teatro infantil com a peça O Casamento da Comadre. Vai ser no shopping que fica na Avenida Antônio Frederico Ozanã, número 6000, na Vila Rio Branco, em Jundiaí. Os ingressos devem ser retirados no balcão de informações em troca de um litro de leite ou óleo por pessoa. Segue até o dia 30 de junho a exposição Tudo é Flores, de Cecília Rossi. A mostra conta com o apoio da Associação Brasileira de Arte e está no shopping que fica na Avenida São Paulo, número 4525, no Jardim Astro, em Sorocaba. A mostra é aberta de terça a domingo, das 11 e meia da manhã às 11 da noite. A entrada é de graça. A partir de terça-feira, dia 11 de junho, São Roque tem festa do peão. O evento terá seis noites de atrações. O show de Jorge e Matheus será no dia 11 de junho, véspera do Dia dos Namorados. Dia 12, quem se apresenta é Taeme e Tiago. Dia 13, Israel Novaes e dia 14, Gustavo Lima. O passaporte para seis noites custa R$ 80,00 o primeiro lote. E quem quiser assistir a um só show, paga R$ 30,00. A festa é no Parque de Eventos Vasco Barione, que fica na Estrada do Vinho, quilômetro 1,5, sem número, no bairro Gabriel Pisa. Bom, agora a gente faz um rápido intervalo e a gente volta a conversar com você sobre um livro que você está escrevendo. Vamos falar disso no próximo bloco. A gente volta já.